Eita caralho, eita desgrama! Esse é o favorito, mato, tá ligado mano, é um desacato, porque eu vou te matar, eu vou bater agora nesse pato, eu vou tirar o favorito, mano, porque agora é um desacato, porque essa novela é a favorita e vocês não é a Flora Matos. Não, eu não sou a Flora Matos, porque eu vejo a flor na pizza, cê tá falando que eu sou o favorito, cê se colocou no papel de antagonista, então eu não posso fazer nada que essa antagonista, eu não sou o favoritado, na verdade eu tô em gru, então nessa porra hoje eu escolhi só ser malvado. Cê é mamado, mas não dá nada, tá ligado moleque, rima que cê ideia, cê é mavado, malvadeza não é nada, nós não teme a sua cara feia, chão, tá ligado o que eu vou te falar, agora mano, usa o cerebelo, é, cê bem sonhar e fazer rima, prepara que eu sou o pesadelo. Não é favorito, obrigado por me colocar agora como um favoritado, só que isso aqui na conversa de WhatsApp, se for, cê pode deixar esse assunto arquivado, porque você sabe que meu nível que batalha é sequestrado, enquanto você acha que vai ter batalha de conhecimento ou criatividade é um bloqueado. Não, porque eu tenho a transmissão na minha lista, e o Jota veio falar que eu me coloquei no papel de antagonista, cê tá ligado meu mano, agora você mandou feio, eu sou o antagonista, tem mais rugal, de onde o CROI veio. De onde o CROI veio, mas cê sabe o que eu vou dizer, de antagonista, existe o CROI, existe você, não importa, eu vou bater, ele foi minha dupla, mas eu vou dizer, e o CROI eu fiz o papel em conjunto, como cê fala que malvadeza não é nada, fala isso pro Vinícius Júnior. Demorou, 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 aí, aí. Realmente não sou o melhor jogador, tá ligado que rima que desgraça, mas talento não é nada, me chame Romero, sou cheio de raça. Tá ligado, vou falar, agora sem hipocrisia, cheio de raça e cheio de fé, eu sou anjo, eu rimo, pra mim é de Maria. Pra sua de Maria, ou pra sua patifaria, que quando você abre a boca, mano, eu percebi que você não manda um verso agora de periferia. O Vinícius Júnior é o Benzema, Benzema é mais, pra você agora se vencer, e quando eu tô jogando tipo o Real Madrid, não tem hora que me drible, a não ser um Jim Belen. É isso, e aí família, tem maior conversa ali agora, atrapalhando o nosso corre, certo? Quer conversar que não é lugar, e é isso, quem começou foi o GH e o Tozzarelli, certo? Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do GH e do Tozzarelli. Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do JP e do Caiore. JP e Caiore, 1 a 0, tudo que vai, volta! Foco na batalha, certo? Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Geral, mata esse cara no trap 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 Eu começo, o que você tá chapando? Não tô entendendo, eu tô arquitetando Meu, mano, cê sabe que eu tô aterrissando Que que cê tá interrompendo a minha vez Porque cê sabe que agora é tudo nóis Eu não venho de onde o lugar que cê vem Mas sabá que em Guarulhos tem espaço de voz Demorou, agora eu vou rimar Realmente, eu me atrapalhei Mas não é você que vai me cobrar Cê nunca errou Tá ligado, camarada, mano, que agora é o rimo bem a esmo Cê não a errou Você é só um falsinho que tá pagando um agora de perfeito A gente já aprendeu A gente pode até ensinar É função de professores Mas se você não tá perto aqui Pra pressão, tira o corinto Isso aqui não é Libertadores Tio, mano, coloca a verdade agora na sua mente E antes de você utilizá-la Porque o moleque fica mesmo Passa o botra em bala E antes, mano, quando tiver rimando Se se cala Eu vi a dor e o amor Sei que as ideias é bem-vindas Aquilo é Libertadores Porque nós nunca está libertas ainda Cê tá ligado, irmão Mano, rimo pra caralho Tamo perdendo o som, o som, o maladeza Eu vou virar o raio Pode virar o raio Eu vejo tempestade na minha cidade Você não se sente livre ainda Pois cê confundiu com a libertinagem Não liberdade, eu tô na liberdade Pra te mostrar que pra mim cê é o cuzão Tô liberdade, não tô no Japão Mas garanto que nós toque o coração Coração Sabe, camarada, que agora eu vou ter que te falar É, você é tipo mundo brasileiro Babo estrangeiro e não vem valorizar A própria cultura, a própria cidade Você sabe tudo, tá? Eu rimo isso, porque se você não sabe Todas as localidades de batalha é ponto turístico Não é que existe, não é gringo Mas cê sabe que eu te mato e tá de brincadeira É porque se você soubesse o que significa trap Você não falaria que você era ratoeira Mas eu sou diferente Para te falar Que o moleque nunca vai dar papo de quadrilha Mas só agora assistindo o trap Então você que tá perdido Porque é a cidade aqui Na armadilha Liberdade vai onde a corrente alcança Porque nós é pobre Pra você ver Liberdade é aqui em SP É um bairro nobre Cê tá ligado, filhão? Não é não Porque agora eu viso Eu não tô na liberdade Mas eu tô buscando o meu paraíso É isso mesmo, família Cês ouviram as rimas, certo? Aí, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Caiôra e do JP Faz muito barulho Diferentemente, barulho os barulhos Pra quem gostou das rimas do Tozarelli e do GH Diferentemente, barulho os 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 barulho os